A demonstração a que iremos assistir estima-se à apresentação das capacidades de batalharia no novo ambiente internacional, aos científicos candidatos. Esta demonstração vai ter o uso ao dia-a-dia no teatro de operações atual e pretende simular um deslocamento entre duas bases de operações, bem como traduzir os principais tipos de ameaças que caracterizam este ambiente. A demonstração a que os destinos convidados irão assumir, as ações estão concentradas no tempo e no espaço. A acessão de objetivos tem oportunidade a detecção, a mutualização, a identificação de objetivos com oportunidade, a precisão e o promenor suficiente para permitir o seu ataque-controlos eficazes e oportunos, bem como orientar outros meios e órgãos de pesquisa de notícias. De forma a maximizar a eficácia dos meios de termo indireto, para eliminar uma possível ameaça de sujeitos, foi solicitado o contributo de módulos de I-STAR, Intelligence, Surveillance, Target, Transposition and Reconnaissance, à bateria de aquisição de objetivos. Os módulos da estado da bateria de aquisição de objetivos e para empeitos de demonstração são constituídos por uma secção de radar de localização de álbum móvel, com o radar RATACF, e por uma secção de radar de localização de álbum, com o radar ANTPQ-36, à vossa direita. E pela secção de meteorologia, equipada com a extensão meteorológica MARGIN-32, à vossa esquerda, e pelo One-Man Air Control System TECIVAT AR-4, ao centro. Os radar de localização de álbum móvels RATACF têm um alcance de detecção na ordem dos 38 km, e permitem uma detecção e localização de objetivos a bater pelo sistema de álbum. O radar de localização de álbum da ANTPQ-36 estima-se, essencialmente, a detetar a localização de álbum em estilo indireto. Apresenta um alcance de até 18 km para um monteiro, até 14 km e 1,5 km para a bateria, e 24 km para a bateria. Obrigado. A extensão meteorológica MARGIN-32 tem permissão de satisfazer as necessidades meteorológicas muito obrigadas, fornecendo meteorólogos balísticos, meteorólogos para computador, meteorólogos para a acessão de objetivos, meteorólogos para a previsão de prestação radioactiva, observações meteorológicas de profície e altitude, e, por exemplo, o sistema de cadeia nacional, terá a convicção de assegurar a proteção anti-aérea dos módulos à estática, a bateria da prisão de altitude, materializada por uma secção de xafal, orgânica da bateria da ativ monde anti-aérea da Brigada de Intervenção, à vossa esquerda, e por uma esquadra stinger, à vossa direita, orgânica da bateria da ativ monde anti-aérea da Brigada de Reação Rápida. A secção de tecnologia tem como tarefa determinar os parâmetros das condições atmosféricas. No meio do lançamento de um balão, transposto de um baita e por um posto central ativo. Assim, com cerca de 200 metros de pressão em uma posição de使ão, estudo. A tratar da escola é excluído terminado. É tudo entre as viatura que lançou a escala para os mares do ministério, com um recurso de obstáculo do leito de rádio. Portanto, aprendiz a campanha de prioridade aos Stirados, com Чтоis, com uma técnica de escato estudo em testapecão e estudo em vigor. A força manobra, realizando as viaturas não atingidas, após a arquitetura de uma distância isolária. da área. A piano tem que limpar e o descanso ao fogo inimigo e identificada à cunha dos dois correntes, a força responde ao fogo e faça o descanso ao fogo aos valores superiores. Tenta hora aqui no campo. Tenta hora aqui no campo. Eficácia. Estudo. Tornada. 61.2. 63. Algarismos. 6. 1.2. 6. 3. 4. 130. Algarismos. 1.3. 7. 6. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 11.11. 1.2. 10.11. O comando de tiro permite a introdução do metodograma balístico transmitido pela secção de cirurgia de forma rápida e opiculosa. E, por sua vez, enviou o comando de tiro às cheques de poucas pontes através do grande display. Para efeitos de demonstração, o comando de tiro será feito de forma tradicional. O comando de tiro será feito de forma tradicional. Algarismos Algarismos O Urban Aerial System AR4 White Rail, um projeto de desenvolvimento nacional apoiado pelo Exército, tem como missão detectar, localizar e monitorizar veículos e meios humanos de dias de noite. Mas tratado de um sistema ainda em desenvolvimento, o mesmo será operado, provavelmente, da empresa Techivert Autonomous System. O Urban Aerial System AR4, que já se encontra no ar, procede à avaliação do ataque efetuado. A Águia Águia é utilizada à ameaça e diretividade de segurança, por conta da pedida de campanha que toma o seu desmutamento. O Byrdacor, que está em uma avaliação do ataque efetuado. A Águia 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 Índica do Arquidão da Costa do O sistema AIR-5 Life Range, especialmente concebido para emissões de Vesilância, com 9 metros de provadilha, poderá atingir os 120 km por hora, preparar uma carga útil de 90 kg e disponibilizar comunicações via satélite. Demos assim por finalidade esta demonstração. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Convido a todos os presentes a efetuarem uma visita aos materiais e experimentos que se encontram em seleção. Eles poderão visualizar as imagens transmitidas pelo OAS-AR4. OAS-AR4 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 OAS-AR4